Olá, começando esse DOC Nacional Especial com documentários locais e entrevistas locais. Estou aqui com dois entrevistados de hoje, o Atílio Lenkari e o Daniel Lucas. Tudo bem, meninos? Tudo bem. O Atílio, que é produtor cultural e também faz mestrado aqui na UFSM, mestrado em História Cultural, né? E o Daniel, que é diretor, ator e o palhaço Habito, certo? Isso. Queria começar, então, perguntando para o Daniel. Fala um pouco mais para a gente sobre essa arte da palhaçaria que a gente vai ver no documentário logo mais. Bom, o palhaço em si, dentro do Vagamundo, né, que eu faço parte e que fundei juntamente com a Gabriela Amado em 2008, a gente sempre tramou um processo em busca desse palhaço pessoal, né? Que cada palhaço é diferente um do outro, né? Porque não se trata de construir um personagem, né? E sim, é como se eu ampliasse os meus defeitos, as minhas qualidades e colocasse dentro, vamos dizer, dentro desse personagem que sou eu mesmo ampliado. E, a partir disso, claro, tem um treinamento todo técnico com a palhaçaria, com a técnica da palhaçaria, de exercícios de atores para ator, né? Dentro disso, a gente resgatou muitas gags, gags clássicas de grandes palhaços e onde, devagarinho, a gente foi inserindo a minha lógica de ver como palhaço para poder estar colocando nos espetáculos do grupo. Basicamente, é esse o começo. E, Daniel, você já visitou centenas de municípios, até fora do país, né? Qual é a tua preparação? Tem uma preparação especial para se apresentar nessas outras cidades? Às vezes, dentro da casa das pessoas, né? Qual é a tua preparação para esses momentos? Eu acho que a preparação basta essa questão do prazer, né? O palhaço tem muito prazer de estar no picadeiro, de encontrar com as pessoas, né? De fazer rir. Isso, eu acredito que o riso é a distância mais próxima entre as pessoas, né? Então, esse trabalho e eu como palhaço, a preparação se vem mesmo da linguagem do coração e da alma, porque é a linguagem do palhaço, né? E vem da vontade de estar conhecendo diversos lugares e estar conhecendo diversos públicos, né? E aí, esse encontro se torna muito prazeroso, né? Por estar aberto. E, claro, vem trazer algo diferente, que é rir de tudo, né? Que cerca o ser humano. E a Tilly, então, me conta qual é a preparação da tua parte, da parte mais técnica. Como vocês fizeram para se preparar em todas as comunidades quilombolas? Porque vocês não sabiam, vocês já tinham, sabiam o que esperar, o que encontrar, como filmar, como registrar todos esses momentos. Bom, é parte fundamental desse processo de gravar o documentário. Na verdade, o documentário é resultado de um projeto de circulação do Teatro Vagamundo para o Nove Comunidades Quilombolas do Sul, né? E parte fundamental, enfim, foi vital para que esse projeto conseguisse ser realizado e, por consequência, que o documentário também passasse a existir, que a gente, antes de realizar o projeto em si, circulasse pelos quilombos. Então, nós visitamos cada comunidade quilombola alguns meses antes de executar o projeto, propriamente dito, até porque a gente não queria, a última coisa que a gente queria, é que o documentário registrasse uma relação fria de entrevistador e objeto, né? De entrevista, que é uma situação muito recorrente em comunidades periféricas e que acaba se reduzindo o ser humano a uma mera fonte de curiosidade. Penso eu que isso acontece bastante e era uma coisa que a gente tinha em comum, tinha o consenso de que não queria fazer alguma coisa parecida. Então, a aproximação com as comunidades aconteceu antes, quando a gente fez as visitas nas próprias casas, conversando, explicando o projeto, pedindo autorização, mas não só autorização formal, autorização para o ser humano que estava na nossa frente, para a gente entrar nas casas, participar da vida deles durante algumas horas, durante alguns dias. E eu acho que, para nós, especificamente falando do projeto de circulação pelos quilombos, foi fundamental essa aproximação antes que quebrou qualquer barreira, porque, imagina, a gente chegaria com um mini-circo, a bicicleta, o palhaço, as câmeras, isso causa um transtorno na rotina das pessoas. Óbvio, é inevitável que cause, que abale a rotina normal, mas a gente queria, pelo menos, que isso fosse atenuado com uma lógica, através de uma lógica de contato mais humano, de conversação, de diálogo mesmo. E tanto é que disso resultou que a gente tem, até hoje, grandes amigos com quem a gente mantém contato, estamos quilombos, e que, embora eu acho que a minha resposta talvez não atenda tanto a expectativa quanto a técnica, a gente optou, sim, por essa questão, digamos, humanitária. Vamos entrar em contato com as pessoas antes, para perceber se elas, de fato, se interessam pela proposta, se a nossa presença é benéfica, se não é nociva, se elas não se incomodam. E, do meu ponto de vista, foi o que deu sustentação para o projeto acontecer como ele aconteceu. Mas é importante a gente saber esses bastidores, né? Porque a gente acaba vendo o documentário só durante aqueles minutos, mas não foi assim vocês chegarem e já trazerem tudo, né? Vocês tinham esse contato anterior e acabaram fazendo essa relação. É, já existe um grande laço entre o vagamundo e essas comunidades. Tanto é que a gente está fazendo um esforço enorme para poder voltar, né? Retornar para exibir esse filme, documentário, e também levar outros espetáculos também. Ah, que legal. E vocês pretendem agora fazer em outros tipos de comunidades? Vocês já têm alguns projetos agora para o segundo semestre? Sim, a gente acabou de escrever dois editais, né? De circulação para as comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul e também para as comunidades indígenas, né? Então, o espetáculo Banana com Canela seria para as aldeias indígenas e o espetáculo lá perseguida vai ser para os quilombos. E além dos espetáculos, também tu promove algumas oficinas, né? Dentro das comunidades. Como é essa troca, assim? Poder passar um pouco da tua arte, da tua cultura e também receber a deles, né? Sim. Ah, eu acho que é um momento de puro prazer, né? De passar um pouco do que a gente vem vivendo por aí, apresentando e dando... Por exemplo, eu apresento um lugar, consigo adquirir alguma experiência, ou ministro uma oficina, porque acaba pegando diversos públicos diferentes. E nesse lugar, as pessoas querem... uma enorme expectativa, um enorme interesse em saber um pouco dessa profissão, de ser palhaço, né? Então, totalmente... elas são totalmente abertas a isso, né? Ao que vem de fora e ainda mais que é de circo, algo que é benéfico para as comunidades quilombolas. Então, sempre fomos muito bem recebidos nessa questão de ministrar oficinas. Eu acho que as coisas sempre aconteceram de uma maneira bem interessante. Até para eles entenderem melhor o teatro, o circo, o palhaço. Eu acho que foi bem benéfico. Vocês conseguem medir, assim, a importância de dar voz a essas comunidades do trabalho que vocês realizaram na gravação desse documentário? A gente teve um cuidado ao voltar com o material, porque, a princípio, o documentário em si não estava previsto, né? A gente tinha a ideia de que a gente estava registrando a execução do projeto, enfim, a realização do projeto, para ter um relatório do que aconteceu. E, à medida que a gente foi percebendo as imagens que a gente tinha, as experiências que a gente tinha entrado em contato, as conversas que a gente tinha travado, a gente resolveu que, mesmo sem subsídio, porque, embora vocês vejam aí no filme que conta ali com a legenda do Fundo de Apoio à Cultura, na verdade, o projeto de circulação, sim, esse foi financiado. O trabalho de edição do filme, enfim, a confecção do documentário, ela foi completamente independente, sem financiamento externo nenhum. E o que a gente acha mais do que justo, porque era a forma da gente dar retorno para as comunidades, que, no fim das contas, são as protagonistas do filme. Quando a gente voltou com as imagens e depois de editar o filme, a gente tomou um cuidado básico, que foi procurar representantes de coletivos do movimento negro na cidade de Santa Maria, pessoas que já tinham uma experiência com prática de vivência e também teórica de pesquisa com a questão dos quilombos. E mostramos o filme para ver se a gente não estava sendo desrespeitoso, equivocado em alguma medida, deixando claro que nós não somos especialistas no tema, que a nossa preocupação não era fazer um filme que contasse a história dos quilombos do Sul, mas que registrasse a passagem e o contato entre o Teatro Vagamundo e essas específicas nove comunidades, as pessoas com quem a gente conversou gostaram muito, aprovaram sem ressalvas o filme, daí a gente sentiu a vontade para começar a circular com ele. E a gente começou a entender, a partir da conversa com essas pessoas, que o filme, inclusive, estou repassando aqui uma coisa que nos foi dita, por isso que falo até com uma certa convicção, que o filme, inclusive, seria uma ferramenta didática muito interessante para usar em sala de aula para introduzir temas que apenas muito recentemente têm conseguido trabalhar em sala de aula nos ensinos médio e fundamental, que é justamente a história afro-brasileira, a história da presença do homem e da mulher negro, do povo negro no Brasil. E a gente fica muito feliz com isso. A partir dessa percepção, que nos deixa muito satisfeitos, é claro, muito felizes, também a gente começou a perceber que, voltando para os quilombos, a recepção dos quilombolas em relação ao filme é fantástica, que eles gostam muito de se ver, eles têm outra percepção sobre o filme, eles veem outra coisa, eles se veem, é claro, mas, enfim, a experiência talvez mais rica de tudo isso, seja o que renderia talvez até outro documentário, é voltar com esse documentário para os quilombos. Então, esses são os momentos que nos deixam com a impressão que a gente gerou um artefato de interesse público, digamos assim. É, um material pedagógico total, né? Acho que é isso. Quero agradecer de novo, então, a Tílio. Daniel, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Já deixo o contato aí nas redes sociais, onde a gente pode encontrar o Vagamundo. Curtem a página no Facebook Teatro Vagamundo. Muito obrigada, então. Até mais. Obrigado. O DOC Nacional mostra aqui na TV Campus produções nacionais sobre cultura e diversidade no nosso país. Toda segunda-feira, às 9 da noite, no canal 15 da NET. Fique ligado na página da TV Campus no Facebook para saber mais sobre a nossa programação. Música Música Música